Contar a experiência e os territórios existenciais inventados por nós pretende vincular-se, narrar, resistir, gritar, chorar, rir, escrever, para contribuir com a história das lutas das mulheres que muitas vezes encontram na arte uma forma de insurgência e, nesse caso, de desconfinamento. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, data que tem origem nas lutas históricas das mulheres. No 8 de março de 2021, diante da pandemia do novo coronavírus, a reflexão sobre a situação das mulheres em um contexto de aprofundamento das desigualdades vem à tona. A professora da Unicamp, Margarete Parque, que leu o trecho de abertura dessa reportagem, é uma das organizadoras da obra Mulheres na Pandemia. A publicação traz vivências de diversas mulheres durante esse período, abordando questões como a violência e o luto. Ela apontua que esse momento traz diversas reflexões sobre lutas históricas das mulheres. Uma delas é a reivindicação por se desatrelar do espaço doméstico e por ter direito à livre circulação no espaço público. As mulheres sempre lutaram para sair das casas, para sair do ambiente doméstico e buscar a sua afirmação como pessoa na sociedade, ganhando espaços, trabalhando em lugares de destaque. Mesmo que possamos discutir as diferenças salariais ainda existentes entre homens e mulheres, é um fato que a mulher fez uma luta muito grande para conseguir ocupar os espaços públicos. E a pandemia trouxe essas mulheres de volta para o espaço doméstico. Isso acabou criando desafios enormes para as pessoas se sentirem pertencentes àquele lugar que é o lugar da casa, do convívio, que muitas vezes é super pequeno e apertado pelo tempo de trabalho. E, de repente, você tem uma sobrecarga, porque você trabalha assim em casa com jornada tripla, muitas vezes, muitas mulheres trabalhando com crianças junto porque não vão mais para a escola. E, além de tudo, tem que acompanhar as crianças nos seus deveres, na sua relação mediada pela tela do computador. Então, essa mulher voltou para esse lugar como profissional, como mãe e como sujeito histórico. O que fazer nesse lugar para produzir sentido? De que forma? Fazendo uma reflexão sobre a capa e a quarta capa do livro, ilustradas com o texto e fotografia de Heloísa Bortes, Margareth também lembra que há discrepância entre os lares, que podem ser um espaço de acolhimento, mas que muitas vezes também são espaços de violência. E essa quarta capa, ela conta que essa fotografia da capa do livro foi o que ela enxergou quando a mãe dela, de 88 anos, contou para ela que tinha sido abusada por um tio. E ela estava olhando uma janela desse jeito, que é a capa do livro. Eu acho que essa fala, ela também traz a marca dos espaços domésticos, que são múltiplos. Você pode ter uma casa acolhedora, você pode ter uma casa onde você planta, onde você pinta, onde você dança, e você pode ter uma casa onde você sofre violência. Há necessidade de a gente pontuar muito bem de quem a gente fala, porque são várias as situações. A vivência covídica, ela é completamente diferente de um grupo para outro. Levando em consideração que a pandemia atinge de forma diferente as pessoas, dependendo do lugar social que ocupam, o livro Mulheres na Pandemia traz relatos e vivências de mulheres de diversas origens étnicas e sociais. A resiliência para a professora Margareth é algo que atravessa todos esses relatos e é também um desafio. Eu diria para você que o grande desafio é a construção da resiliência. Se nós conseguirmos passar por isso, se juntando, se unindo, produzindo coisas, se recusando, se recusando a perder a vontade de viver, a capacidade de indignação. Eu acho que a gente não pode, de forma alguma, perder essa capacidade de se indignar, sabe? O que é desse etos da indignação precisa estar muito, muito, muito bem marcado para a gente. A publicação Mulheres na Pandemia é dedicada à memória de Kilgin Park e àqueles falecidos pela pandemia de Covid-19. A publicação nos lembra que um contexto de mortes e de empobrecimento e também de constrangimentos à arte, às minorias, à ciência, a luta das mulheres por equidade, por combate ao machismo, se conecta a uma luta por renda mínima, por moradia digna e segura, pela vacina, pela ciência e pelo direito à vida. Confira agora trechos de outras três autoras do livro. As professoras aposentadas da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Maria Aparecida Moisés e Cecília Colares, e a cantora e compositora Tetê Espíndola. Vivemos a pandemia no país do desamparo, num horror de negacionismos, mortes sem sentido, violências fascistas, um país onde se destampou o pote do ódio. Mas somos filhas e netas de bruxas que foram mortas, vêm sendo mortas há séculos. Somos a semente que teima e insiste em brotar após derrubarem as árvores. Somos cigarras. Saber que morreram porque foram, assim como todos nós, considerados dispensáveis. Você tem todo o direito, você deve nos perguntar por que escrevemos. Escrevemos porque precisamos nos sentir vivas. Escrevemos para que saibam o que se nos passou. Escrevemos para que esse tempo não seja apagado e não se repita. Somos o sol, o céu, o rio abaixo, levando alegria, arrepito no sol. Ouço com clareza a inspiração Sonoro o silêncio Sonoro a paisagem Vejo refletir, peixe-as em todo espaço Toco, amo tanto esse lugar Choro o rio, bebo água pura Olho d'água natural Sinto o vento, nuvem, corre solta Chuva molho, pantanal Sinto o vento, nuvem, corre solta Sinto o vento, nuvem, corre solta